Grande Itávio Agostini, como é que tá meu irmão? Tudo bem? Tudo tranquilo vocês aí. Maravilha, Tayo! Conta pra gente aí, faz um balanço de como tá sendo o campeonato e como é que você espera aí pra essa etapa aqui de Cascavel? Achamos que já tá meio frio, mas frio passou longe, né? Verdade, Sérgio, verdade. Então, Sérgio, a gente teve a primeira etapa, Guaporé, fui penalizado lá, terminei na quarta posição. Já em Ribeira, a gente veio pro primeiro lugar e esperamos pra Cascavel fazer uma ótima corrida e quem sabe fazer um pódio. Maravilha, Tayo! Conta pra gente, no intervalo da outra corrida pra essa, você desenvolveu mais alguma coisinha no caminhão? Como é que é? Nunca para? Conta um pouco pra gente. É assim, Sérgio, sempre fazem essa pergunta, mas a gente chega em volta da corrida, já é desmontado, aberto o motor, revisado o freio, revisado todos os itens do caminhão aí pra chegar no dia de corrida e dá tudo certo. Mas a gente fez tudo isso em casa, mas agora tivemos probleminhas aí e estamos mexendo. Maravilha, Tayo! Boa corrida, viu? Valeu! Obrigado aí!